O doutor parecia tão empolgado no telefone. O que será? 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 Vou fazer um curto. 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 Eu ainda não sei. outro emprego. O que é um curto. O doutor? O que é um curto. O que é um curto. é um curto. O que é um curto. deve ser uma curto. Deve ser uma curto. Deve ser uma curto. O que é um curto. O que é um curto. é um curto. O que 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 é um curto. Tchau, tchau. 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 Nada bom. Alta citotoxicidade. Acho que eu não ousaria como interface tessidual. Testando a biocompatibilidade de nanotubos de carbono. Tchau. 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 Um candidato razoável para a interface tessidual direta, mas acho que dá para melhorar. Hum, grafeno. Mas a estrutura é muito distinta. O que é isso? Tchau. 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 Ah, legal! Foi nano-entremeado! Nossa, que forte! Seria um ótimo elemento estrutural para uma prótese. O doutor anda mexendo com supercondutores. E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele esquenta, mas talvez seja bom para um controle externo? Algum tipo de polímero? Vamos lá. 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 Isso. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.